O reajuste do salário mínimo foi de 5,26%, mas para os trabalhadores o valor de R$ 1.100 ainda é apertado para sustentar a família. E a dica é tentar se planejar. O salário mínimo nacional é de R$ 1.100 e está valendo desde a última sexta-feira. O reajuste repõe apenas a perda no poder de compras dos brasileiros, devido à alta de preços registrada no ano passado. O reajuste foi de 5,26%, o que representa um aumento de R$ 55. Calculado apenas com base na inflação, é mais um ano em que o acréscimo do salário mínimo não significa alta real. Parece difícil fazer essas contas, não é? Mas para quem vive com esse valor, entende na hora das compras que o aumento não foi lá essas coisas. A porcentagem foi muito baixa e a realidade, você vai no supermercado, você vai no açougue, você vê que o aumento geralmente chega a uma média de 50%, né? Deveria o salário aumentar mais ou menos 50%. O aumento no supermercado está demais, entendeu? Então a gente recebe um aumento no salário mínimo, que nem compara, não dá nem para comparar. É um absurdo, o brasileiro, ele trabalha tanto, trabalha tanto para chegar uma bicheirinha dessa no salário. Não dá certo, não dá não, muito pouco, muito pouco mesmo. Porque praticamente eu pago água, pago luz, pago IPTU, todo ano vem meu IPTU, mas não dá. Meu Deus do céu, eu acho que não dá nem para comprar a carne de uma semana. Dá não, é quase um quilo de carne, porque a carne está cara, né? Nem um botijão de gás. Já esse personal financeiro diz que apesar de parecer pequeno o aumento, ele faz diferença na receita de uma família. Houve um aumento real, mas para a maioria dos trabalhadores que tem o ganho de um salário mínimo, termina que a percepção de ganho passa a ser muito pequena. Sobretudo porque, apesar de ter sido acima da inflação, os principais itens que compõem a alimentação, a mesa no dia a dia e as compras do trabalhador tiveram um aumento superior a isso. E para driblar o aperto, a dica de sempre em época de crise e desemprego por causa da pandemia vale mais do que nunca. É muita disciplina, muita, para planejar os gastos, pesquisar e evitar consumo desnecessário. Tem alguma possibilidade de gerar uma renda extra, algum serviço, algum trabalho que eu faça que me ajude nesse começo de ano? E diante das necessidades que sim ou sim eu tenho, como é que eu posso fazer para aproveitar e fazer uso desse dinheiro da melhor forma possível? Pesquisando o preço, vendo o que é que eu tenho em casa que ainda se pode aproveitar de uma forma criativa para que se corra atrás e se antecipe a esses problemas a fim de evitar mais problemas financeiros adiante.